Meu amores, olha só, eu passei um spray no agulhão bicudo e aí eu achei que o spray diminuiu o contraste aqui, tá vendo? Olha, fica bem o desenho, aqui se apagou um pouco, aí continua, então eu tô achando que, eu tô vendo o que eu faço aqui, se eu dou outra camada de bique, sabe? Agora eu fiquei sem saber. Mas aí tem esse agulhão aqui, olha esse outro, que já é com fuzem, né, carvão, que é o agulhão arco-íris, não é o agulhão bicudo. E aqui é a sua passadeira de brinde, certo? Com o carimbo de outro agulhão trazido pela maré, que é feito com, também, né, da mesma linha dos peixes. Então veja, tô pensando de levar pra você dar uma olhada nesse e nesse pra escolher, certo? Esse aqui que você gostou? Na verdade, ele é bonito de longe, mas ele já tá desgastado, sabe? Olha, ele tava exposto no meu quintal, já choveu, já pegou chuva. Então assim, já sabe, ele não tá tão vívido, ó, o branco já tá sujo. Aí ele tá no meu acervo aqui na minha cozinha, tá bom? O que você acha desses? O seu bico, o seu bicudo, rolou essa questão aqui, mas tá assim, ó. Tá feio não, mas eu quero trazer a mesma caneta e passar um risquinho ali em cima, tá? Beijos, o que é que tu me diz?